Quais procedimentos podemos realizar aqui na nossa clínica sem a necessidade de um centro cirúrgico? A nossa clínica é muito bem equipada, ela obedece a todas as normas de vigilância sanitária, CRM, corpo de bombeiros, e a gente tem um mini centro cirúrgico aqui, onde nós realizamos alguns procedimentos, né? Dentre eles, bleforoplastia superior, inferior, cirurgia para rejuvenescimento da região em volta dos olhos, suspensão do supercílio, da sobrancelha, queiloplastia de redução, ou seja, cirurgia para afinamento dos lábios, lip lift, aquela cirurgia para nós diminuirmos essa distância, bichectomia, cirurgia para emagrecimento, para afinamento da região da face, otoplastia, cirurgia de correção de orelha de abano, lipoaspiração de papara, pequenas lipoaspirações de outras regiões do corpo, e alguns procedimentos minimamente invasivos para rejuvenescimento facial, como body tight, face tight, para a região da face, morfios facial, que são procedimentos pouco invasivos, que aumentam, diminuem a flacidez, aumentam o colágeno na região da face. Então, caso você tenha interesse em algum desses procedimentos, saiba que não necessariamente é preciso realizá-los em ambiente hospitalar. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal,